Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando direitinho. Muito bem, pessoal. Seguinte, eu decidi que vamos continuar a história principal. Eu vou zerar o jogo e, ao zerar o jogo, nós vamos desbloquear algumas vantagens, né? Algumas vantagens que não é nem para o New Game Plus, é umas vantagens para a história aqui mesmo que a gente está fazendo. E aí nós vamos terminar de fazer as histórias adicionais de todos os heróis antes de ir para a DLC do jogo, não tem? Mas vamos terminar a história principal para já desbloquear logo alguns extras. Esses extras vão aumentar um pouco ainda mais o gameplay. Então vamos lá. Isso aqui é aleatório, cara. Essa missãozinha de procurar as peças para fazer o veículo que vai nos ajudar a chegar no Origin. Às vezes ele manda você lá para a primeira região ou para essa cachoeira que está no Mar de Eritia. Mas a gente vai ter que ir de um para o outro, de um jeito ou de outro, né? O que é que é que é o Doc? A resposta do origin é sobre a印象ade em que eu acho que é o colapso de Origen Deixe-me conferir uma coisa aqui... Let's see. Nós vamos ver... O jogo não vai exagerar o mapa quando o personagem submerge. O jogo tem medo do personagem morrer afogado. Deixa eu ver... Sobe... Ah, aqui... O jogo poderia ter me mandado vir aqui. Aí vai ter uma cutscene para cada lugar que você for. É o seguinte, eu estava pesquisando onde que era a missão de ascensão do Noah, eu não me lembrava, eu me lembrava de ter feito, mas não lembrava onde. E aí quando eu pesquisei, eu acabei lembrando que é durante a história. Quando a gente começar a missão de ascensão do Noah aqui, eu vou finalizar o vídeo, tá? Porque se eu fizer esses eventos aqui, e aí já passar direto para o evento do Noah, vai dar um vídeo de mais de uma hora, bem mais de uma hora. Porque vai ter umas cutscenes aqui no caminho, algumas coisas para fazer. Então, vamos começar a buscar os metais, né? Os metais do Origin, para fazer o veículo. Você vê que só é possível fazer um veículo que isso consegue chegar onde está o Origin, porque vamos pegar pedaços do Origin para fazer o veículo. Tem uma cena aqui em uma das cutscenes. E agora eu não sei se essa cutscene vai ser mostrada aqui nessa parte ou na segunda, né? Porque praticamente eu preparei dois vídeos para vocês. Não era a minha intenção, mas eu queria ir até um ponto específico. E esse ponto específico acabou me tomando mais de uma hora e meia de vídeo, né? Então é melhor fazer dois vídeos picotados logo que fica mais tranquilo. Mas vai ter uma cena que ela é do fim da DLC, cara. É uma ceninha do final da DLC. Ah, o teleporte já nos levou direto para o ponto da cutscene. Muito bem. Estamos perto do local onde tem um pedaço do Origin. Você vê que houve um momento em que o Origin quebrou e alguns pedaços dele se espalharam pelo mundo. Claro que levando em consideração o tamanho dos pedaços do Origin que a gente está pegando aqui foi uma raspinha de unha do Origin que caiu e se espalhou pelo mundo, né? Nossa, eu fiquei muito tempo nesse lugar upando, velho. Qual aquele fodão ali, ó. Acho que eu cheguei a matar ele em vídeo para vocês. É claro que o bicho aqui vai sair, né? Não interessa o seu level. Esses são os bichos mais chatos do jogo porque eles sempre vão vir atrás de você. Mas eu adoro essa regra de que se você subir numa escada ou numa vinha, é um pique salve todos. Porra, a máquina não te ataca mais. Olha! Eu não tinha visto isso. Que legal. Eu já ia falar, né? Que dá para a gente ver o cenário de cima quando a gente está nesse lugar. Assim como dá para ver esse lugar aqui quando está lá em cima. Mas dá para ver até o castelo da Amélia, cara. Da Amélia não, da Nia. O castelo da Amélia nós já passamos. Só que ela não estava lá. Mas estava um belo action figure dela lá dentro, hein? Aquele action figure ali todo mundo ia querer. Desde que ele não te ataque. Esse é o terceiro, não é? Estamos na metade. Então, onde nós vamos atrás do próximo? O salmão enviou dados novos, POM. Vamos lá para... Se eu não estiver enganado, nós vamos para aquela região do... Aquele lugar que tem três... Quatro áreas gigantes, né? Na segunda etapa do jogo. Naquela parte que tem as ruínas. Deixa eu ver. Vamos ver. Não. Não, não, não. Nós vamos para a área do pântano agora. Cara, eu até agora não entendi por que fizeram isso. Porque só tem um fast travel para esse lugar. Um fast travel. E você só consegue criar um segundo. Na verdade, tem três, né? Um que está em uma área secreta aqui. Onde a gente pegou uma... Uma relíquia... De um Nopon poderosíssimo que viveu no passado. Você já sabe quem é. E o outro é uma lápide de um fodão, cara. Faltou um quarto ponto de teleporte. Poderia ser um... De um fodão também, né? Beleza. E ainda assim... Ainda assim... Esse... Essa lápide aqui é de um fodão que estava aí no meio do ácido. Eu teria que ter a habilidade de andar no ácido. Para poder enfrentar ele. E eu não tenho. Eu consegui atrair o bicho para fora. Perdi muita vida nesse processo. E ainda assim consegui vencer ele. Porque o meu level estava mais alto. Eu estava mais bem preparado. Então mesmo estando com... Ah! A vibração do... Do dinossauro andando. Está... Está certinho aqui no controle do Play 5. Na verdade o controle do Play 5. A vibração dele fica mais intensa, né? Os motorzinhos aqui do Rumble HD do Play 5. Ficam... Quando você joga com um controle na plataforma errada. Você acaba ficando com tudo desregulado, não tem? Então no caso a vibração fica sempre na potência máxima. Quando você pega um controle de Play 2, Play 3 e joga no PC com eles. A vibração fica sempre no nível muito alto. Você tem que ir lá diminuir. Mas no caso, aqui no Nintendo Switch não tem uma opção para diminuir a intensidade da vibração. Pelo menos eu não sei onde tem. Ih, rapaz. Eu nem lembro se eu carreguei o controle. Se eu carreguei o controle até... Até deixar a bateria cheia. Tomara que dê tempo de gravar. Mas esse vídeo vai ficar mais curto que o normal. Eles detectaram que a peça do Origin está dentro do bicho. O bicho comeu um pedaço de metal. Os bichos estão muito hardcore nesse Panthman aqui. Muito bem. Level 58. Essa habilidade que eu coloquei no Noa aqui, ela vai ser útil realmente quando a gente chegar inimigos super fortes. Por enquanto, não. Beleza. Agora que o Fikusquist protegeu o bicho. Pronteamos ele. Até agora... Até agora tudo bem. Esse bicho aqui... É bem de boa para entregar. Eu estou no level 2 já? Espera aí. Se eu tivesse sacado a espada do Origin, a gente estava fazendo aquele ataque. Beleza. Nossa. A luta acabou com os personagens em pleno ar. Ainda vi que não buga, né? Cara, essa cena aqui é uma repetição da cena do Tales of Zilia 2. Onde o Luger, ele tem uma máquina que serve para ele interpretar o que os espíritos falam. Lembra que a gente tinha que procurar alguns objetos para a Mews aí? E ela, por mais que ela seja toda carinhosa, toda charmosona e tudo mais, ela não está pensando o que ela fala, né? Então, na hora que ela vai pegar as penas do cadáver de um pássaro que a gente matou, ela está pegando numa boa, mas o Luger vê ela quase vomitando enquanto está pegando as penas do cadáver, cara. E aí o Lantzo foi lá pegar o pedaço do metal, a Yune falou para ele tomar cuidado. E você está querendo ver de perto? Eu falo, o quê? Vira essa coisa de perto da minha frente. Ai, que nojo. O Luger, durante um período no Tales of Zilia 2, ele viu a verdade, né? Ainda bem que a Mews aí está do nosso lado, porque ela é meu psicopata, né? Apesar de tudo, eu ainda sou mais a Celsus. A Celsus tem charme. É porque se realmente dependesse do porte físico, a Celsus não... A Celsus não chega nem perto da Mews aí, né, cara? Tá bom? Próximo? Ah! Acho que esse aqui é o... Ah, tá. Eu estou tentando teleportar para o local onde está indicando a missão. Não, você tem que ir para o local mais próximo. Agora nós vamos lá para as ruínas. Essa missão aqui de conseguir as peças do Origin, ela já conta como a missão de ascensão de um dos personagens. Só que quando você for buscar a última peça do Origin, aí a missão de ascensão vai ser ativada. Ou seja, é missão de ascensão que está no meio ou de maneira obrigatória dentro da história principal. Essa missão de ascensão aqui não tem como evitar. Eu estou vindo para cá só para completar o mapa, porque eu nunca passei pelo meio desse cenário aqui. Cara, olha o exemplo de progressão ali na frente. Olha esses soldados aí vindo pela esquerda. Olha o level deles. 60, mano. Esses bichos, esses caras não estavam aqui? Com certeza eles não estavam aqui antes. É, como aqui tem o, como aqui tem o, o, aqui equivale a, olha o pássaro voando lá em cima, cara. Aquele ali dá para enfrentar, mas até você chegar lá andando. Aqui é o exemplo de, como aqui é o cenário equivalente ao braço caído, né? Pelo menos um pedaço do local. Fica tocando aqui a música do, só que a música que toca aqui não é a mesma música do braço caído, né? É a música daquela base mecônica que tem no meio da palma da mão. Sim, quando você chega em certas áreas lá no Zenoblade 1, a música muda, né? Quando você está andando pela mão, pelo braço caído, toca uma música bem melancólica, né? Até porque o lugar em si é um lugar bem triste, né? A situação que você passa lá é uma situação bem triste, então não faria sentido tocar uma música alegre e contente, né? Cara, olha o inimigo ali, parece que isso aqui aparecia no vídeo, cara. Tá, lembra quando nós passamos por aqui há meses atrás e eu falei que esses montinhos de areia seriam importantes numa missão, mas eu confesso que eu não me lembrava. Mano, eu estou escutando um barulho, espera um pouco. Rapaz? Aí, eu estou escutando barulho, ainda tem um somzinho no fundo, tipo... É da música do jogo mesmo. Eu só não me lembrava que seria uma missão principal. Olha, eu tenho certeza, eu fui pegando todos, todos esses aqui. E foi numa linha dessa aqui que eu encontrei o correto. Só que os outros, os outros têm itens. Estou escutando barulho de novo. É do jogo, é algum inimigo aqui perto para fazer esse som. Cara, eu... Eu acho que... Eu acho que o... O correto... O correto vai ser depois que você abrir uma quantidade de buracos específicos. Eu acho que não tem um... Um buraco correto aqui. Eu lembro que... Eu lembro que a cena... De quando eu cavei o buraco que era lá do outro lado, foi essa mesma aqui. Será que isso aqui é... É... Escriptado? Não interessa a ordem do... Dos buracos que você vai cavar. Você sempre vai passar... Você sempre vai passar pelos mesmos. Tá bom. Cara, ou foi nesse aí da frente, ou nesse aqui. Mas vamos... Vamos fazer uma ordem específica. Porque eu estou achando que... Provavelmente não deve... Não deve depender de você achar o buraco certo. E sim de... Ver todas essas ceninhas dele cavando e conversando sobre não encontrar nada. Ou encontrar um item normal, né? Lembro que antes de eu encontrar... Antes de eu encontrar, teve uma cena com a... A banana conversando com a cena. Tá, pelo menos a gente está encontrando alguns itens normais no caminho. Deixa eu ver... Bem, vai ser um desses três aqui. Eu cavei todos esses outros lá. Já que estava perto do final, eu vou fazer o contrário na hora de gravar o vídeo. E vamos ver se... O que a gente vai encontrar nessa segunda linha mesmo. Aí... Ah, olha só. Eu acho que a cena foi aqui mesmo. Então eu acho que a gente vai encontrar... É, se você for para o paredão, é praticamente na segunda linha. Vamos ver. O que a gente vai encontrar. É mais rápido, né? Porque... Quando eu fui pelo outro lado, lá demorou muito mais, né? Muito bem. A banana percebe que tem alguma coisa perto. Olha a banana. A confiança tem um limite. É que não deve ser ela que está cavando, né? Por isso que ela está animando todo mundo. Cada vez que ela fala isso, um deles reage, né? Hum. Rapaz, se não foi isso aqui. Ah, então é scriptado. Não, isso aqui é scriptado. Era para a gente já ter encontrado. A gente tem que cavar uma quantidade de buracos para ir dando as ceninhas da banana. Ah, tá. Agora eu entendi. Então, tanto faz a ordem que você vai fazer. Se você quiser, você pode sair cavando nos buracos que estão em volta. É. Mas não demora muito, não. Talvez nesse ou no próximo a gente já encontre. Deixa eu ver. Aqui não foi. Bem, o jogo, ele marca para você os pontos onde dá para cavar. Mas os personagens estão cavando aleatoriamente, cara. Nossa. Realmente tem que estar querendo salvar o mundo aí, ó. Ah, cara. É scriptado. Não importa a ordem que você vai cavar, você vai achar todos aqueles buracos antes. E a cena onde a Mew fala com a banana, provavelmente é a última, né? Antes de achar. Agora só falta um. Receberam mais dados do salmão. Último parimento do Origin nos aguarda aí. Ele só olhou. Agora vai rolar uma cutscene, se eu não estiver enganado. Essa cutscene já tem a ver com... Com o lugar para onde nós temos que ir, né? O jogo tem que fazer uma intro. Há mil anos atrás. O jogo tem que fazer uma extensão. O consul não quer deixar o cara ser despedido normalmente. Ele quer matar o cara para poder aproveitar a energia no relógio de chamas. Esse personagem já apareceu várias vezes e agora está chegando a hora de a gente ver ele em ação. Esse é o... Esse é o soldado que era responsável por... Por fazer... Por despedir, né? Os mortos depois das lutas, né? As cascas. Só que tem um detalhe. Essa aqui não é... Não é a mesma versão dele que conheceu o Noah. Essa aqui é a versão dele de mil anos atrás. Para você ver que... Ele já era uma pessoa de atitude diferente mil anos atrás. Ele não queria deixar o outro soldado ser morto, né? Ele que despediu o amigo. E essa cena aqui só rolou porque quem se lembrou disso... Quem se lembrou disso foi a Mil. A outra Mil no caso, né? Que a Mil... A nossa Mil tem as memórias da outra, então... Ela se lembrou que mil anos atrás... Ela... Ela impediu um dos consuls de... Ela impediu um dos consuls de matar um soldado e deixar ele ser despedido normalmente. Eu não entendi se ela estava ameaçando o consul ou se ela controlou a mente dele nessa hora. Vocês perceberam que ela olhou para ele e ele mudou de ideia. Mas ela pode ter controlado a mente dele. Muito bem. Você vê que há mil anos atrás esse cara já tinha total confiança dos amigos, né? Agora nós acabamos de descobrir... Que tem muita gente que deve ter conseguido chegar ao final da sua vida... E não foi despedido pela rainha, né? Os consuls matam eles... Mesmo eles tendo conseguido o direito de voltar para casa... Como eles costumam dizer, né? Dentro da história do jogo... Para poder aproveitar a energia vital deles no relógio de chamas. Está tendo várias mudanças, ó. Cara, essa mudança aí é em tempo real, tranquilo. O jogo... O jogo é programado para... O jogo é programado para ter essa luz dinâmica, né? Então durante essa cena aí... Nós estamos vendo... Os horários programados do jogo mudando na nossa frente em tempo real. E como vocês podem notar, a câmera está filmando de baixo. O que significa que não deve ter nada renderizado em volta do personagem. E assim o... O videogame consegue fazer as mudanças de clima em tempo real sem problema de desempenho. Só que na verdade é o seguinte... Essa cena que vocês acabaram de ver... Ele tocando a flauta e o tempo passando... Foi para indicar que ele continuou... Sendo despedidor durante muitos ciclos, ok? Até chegar no ciclo onde ele conhece o Noah... Que já é mil anos à frente, pelo menos. A maneira deles explicarem as coisas é subjetiva. Você tem que captar o que o jogo está te mostrando. Porque seria muito estranho o cara aparecer mil anos atrás... E de repente ele estar conversando com o Noah que a gente conhece, né? Só que a ceninha do tempo passando... Foi para indicar que o cara passou mil anos nesse ciclo... Só despedindo as pessoas da maneira certinha e tudo mais. E o Zê está lá assistindo tudo, né? Nossa, o Zê precisa de um projetor com um pouquinho mais de quadros, velho. Depois que foi derrotado, algum clificou. Olha a cena que eu falei para vocês Essa cena aí é o fim da DLC, pessoal Agora, como que a gente vai conseguir derrubar o Origin? Ah, vocês vão ter que ver a DLC O cara é tão bom que ele sabe que o Noah vai até ele Esse aí vai ser o próximo vídeo Só que nós vamos iniciar o evento, pelo menos Cara, eu estava achando que a Colônia 11, pessoal Só abria depois de zerar o jogo Mas nós vamos abrir a Colônia 11 agora Inclusive, acabou de aparecer o mapa da Colônia 11 E finalmente, no próximo vídeo Eu vou poder mostrar para vocês um segredinho do jogo De um lugar que só poderia ser acessado perto do fim do jogo Mas nós vamos acessar no próximo vídeo Bem antes de chegar no local Para poder ativar mesmo a porta Nós vamos poder passar Ah, dá para cavar o restante dos buracos? Não, não estou com essa curiosidade toda De cavar um por um agora Não faz nem sentido cavar esses buracos depois Pera aí, se não tiver nenhuma cutscene A gente pode cavar tudo agora Pera aí Vamos terminar de cavar esses buracos Pelo menos é rápido Eu achei que ia ter eles conversando Eles na verdade só conversam quando Eles só conversam quando eles estão procurando A peça do Origin Agora que já encontraram Cara, a facilidade que a gente tem Para conseguir pegar itens de cenário nesse jogo É simplesmente por causa da quantidade É, não vai ter nada pelo que eu estou vendo Os buracos estão vazios É, é, é É por causa da quantidade absurda de itens Que você precisa para fazer certas coisas, né Então é por isso que os itens do cenário Eu respawno muito rápido E sempre tem algum item Eu acho que esse item é dourado aí Ou foi o que não estava dourado, não sei Com os nomes ali aparecendo Cara, o Draw Distance do Xenoblade 3 Ele está Ele está realmente bem melhor Do que o dos outros inimigos Renderizados bem longe Tá, beleza Cara, se eu teleportar para cá A gente vai andar até o ponto da missão E os personagens vão aparecer vindo daqui Então, vamos fazer certo, né Vamos vir pelo lugar certo Inclusive A maneira que a gente vai fazer Para entrar na colônia 11 Já está ali no mapa Vocês devem ter percebido Que tinha um círculo de De novidade no mapa, né Ali, ó Um pouquinho à esquerda Do ponto de exclamação Será que dá para interagir ali agora? É melhor fazer a missão primeiro, né Esses robôs podem ver você Mas... Ah, é Ah, eu já ia perguntar se a cutscene vai ser anulada pela luta, mas não O portão ainda está trancado Hum... Quem instalou aquele cabo ali, hein? E diferente do que eu estava pensando Aquele lugar que eu ficava teleportando lá dentro do castelo aí E tem um escombro tampando a passagem Nós vamos acessar a área que eu quero mostrar para vocês Com os escombros ainda tampando a passagem Porque a maneira certa de você chegar lá é por essa rota da colônia 11 Que só é liberada agora, não sei? Então... Aqueles escombros vão ficar lá por um tempo Até a gente acabar essa missão aqui A missão de ascensão do Noah Você vê que as missões de ascensão Elas equivalem às cutscenes principais do jogo, né Tem dublagem, os personagens estão com a expressão bem feita Quando você está fazendo só uma missãozinha qualquer Tá, passa por aqui Porque esse robô vai atrás de você e não tem como fugir dele Você vai ter que matar Só perda de tempo Beleza As cutscenes normais, os personagens têm o mínimo de expressões Uma que não dá para esquecer é o Lance só abrindo os braços, né Quando ele está bravo Isso vai acontecer muito na DLC, cara Você está lá, não sabe como chegar no lugar Mas quando você avança a história principal Aparece esses lançadores de gancho Que vai te dar acesso a uma área nova Aí você sabe Ah, tá, agora eu posso verificar esse lugar Olha Não é tão que os caras têm que construir o cenário inteiro, né Porque você vai ter ângulo de visão Cara, eu estou louco para... Esse cabo que está aí na frente é o cabo por onde nós fugimos, né Nós fugimos por aquele cabo ali Para escapar para essa área lá e continuar a aventura e ir para a espada, né Mas notem que ali no caminho tem uma ilha E estão vendo que tem água caindo? Tem uma água caindo lá Pois é, nós vamos encontrar aquela passagem secreta Só que nós não vimos eles passando pela passagem secreta Então ela não está no mapa Quando a gente entrar dentro do castelo no próximo vídeo Eu vou liberar o ponto de Fast Travel para voltar, né E nós vamos pegar a passagem que vai nos levar Para aquela pedra ali e descer esse cabo Depois a gente volta lá para dentro de Fast Travel Mas vai ficar para o próximo vídeo Bem, agora nós vamos visitar aqui a Colônia 11 Mas eu não entendi por que todos os soldados da Colônia 11 estão presos dentro do... Estão presos dentro dos prédios Só quando esse evento acabar que eles vão sair, não tem? Então a Colônia 11, nesse momento, ela está vazia Ó Nós vamos poder andar lá dentro Tem uma áreazinha lá que ela poderia contar como área secreta da Colônia 11 Porque você tem que acessar o lugar que está meio de difícil acesso só para completar o mapa Só que quando eu cheguei lá não tinha nada Talvez tenha alguma coisa lá depois que os soldados da Colônia 11 saírem, né Ah, eu estava preocupado se eu tinha conseguido completar Bem, agora vamos começar o processo de liberação do mapa aqui da Colônia 11 E aí nós entramos na... Ó, eles foram parar bem no meio, cara Eu peguei o caminho da esquerda e eles foram parar no meio Como diria o seu Madruga Não tem ninguém Não tem ninguém O fragmento está se movendo e uma música começou a ser tocada É, ele falou que o Noah vai até ele, mas ele teve que atrair, né O Noah não fazia ideia de que ele ia estar aí A Mil, por uma... é por uma é uma conveniência de roteiro né a mil conheceu conheceu aquele cara antes do novo muito é o Chris ele virou o Moebius eu não sei nem porque que vocês se impressionam eu quero que nós vamos algum dia ter uma da Federal que mesmo que não seja essa história Já que praticamente o Z O Z veio de outro lugar Ninguém sabe de onde ele veio Provavelmente o Z Veio do espaço Tomara que a gente pegue um Xenoblade Que mostre mais ou menos o que são os Moebius E no caso o Z seria o Moebius Que se deu muito bem Porque conseguiu dominar o mundo inteiro Tá, as duas portas da colônia 11 Se abriram Mas vamos Vamos terminar de explorar essa aqui Só pra deixar o mapa completinho Beleza Cadê o Cadê o botinho que tava aqui Agora Peraí, aqui Abre o mapa geral Ah tá bom A gente vai ter que ir pra lá mesmo Então tá bom Vamos pegar Ah, é o botinho do tipo de abrir porta A única coisa que me deixa um pouquinho mais aliviado É que eu sei que o próximo Xenoblade já deve estar em produção E é que vai se chamar Xenoblade A gente pode estar prestes a receber uma nova saga, né cara Eu acho que a saga Xenoblade realmente acabou Mas vai ser alguma coisa Blade, não tem? Não importa qual vai ser o nome Assim como já teve Xenogears Ou melhor, vai se chamar Xeno, né? Xenogears, Xenosaga, Xenoblade E vamos ter uma nova... Uma nova saga Xenoblade Vindo por aí Rapaz Quando a gente fizer o código de pulo da lua A gente vai entrar nesse lugar aqui Porque se é só passar por cima que o jogo renderiza Vamos pisar nesses lugares aqui E já sair ganhando XP adoidado Hum... Pô, tinta em cima? Mas pelo que eu tô vendo no mapa A gente tem que subir por outro lugar pra chegar nele, né? Aí, ó Tem umas ligações Eu não... Eu não peguei esse botinho aí Na jogada de preparação Rapaz, onde é que tá? Eu não encontrei a escada desse lugar Na jogada de preparação Dizem que tem uma escada aqui, mas Eu tô... Ah, a escada que tá aqui Ela tá na parte de cima Ah, tá, agora entendi E a escada pra chegar lá Tá um pouco mais à frente Aqui é o lugar que... Ah, eu já joguei nesse lugar aqui Nesse save Porque... Esse lugar aqui Nonde estamos agora Esse centro aqui É... Uma das missões do Nopon Sagrado É bem aqui Você fica lutando contra a horda de inimigos nesse lugar E aí, vamos por aqui primeiro Cara, tem um probleminha Tem um probleminha A gente tem que achar um fast travel Tá, essa aqui Nós vamos encontrar duas portas Que levam pra esse lugar Que eu não sei o que que tem aí Não lembro Mas as portas estão todas trancadas, né? Dá pra gente chegar pelo outro lado também Eu tava... Eu tava tentando descobrir Como completar o mapa desse lugar De qualquer jeito, não tem? Aí demorei pra perceber Que você tinha... Esse fast travel aqui Que vai nos ajudar Porque quando a gente chegar No ponto do mapa Que não dá pra completar A maneira mais rápida De descer ali É se jogar e morrer, né? Por enquanto... Por enquanto Os portões principais Os dois portões principais De entrada Não podem ser abertos É, não dá pra abrir Bem aí na lateral Tem uma passagem Que vai levar pra outra Porta trancada Cara, quando a Monolith Construiu esse lugar Eles não estavam de brincadeira Eles realmente construíram Um monte de pontos de acesso Os caras vão fazer Cenários gigantes, né? Eles não podem desperdiçar Será que essa pedra Embaixo tem colisão? Nem faria sentido, né? Nossa, andar aqui na vida real Rapaz, você tem... Você se acostuma, né? Chega uma hora Que você se acostuma Qualquer ventinho que bater Ou seja, você agarra na grade E vai deitado É o que eu faria Bem, olha aí Uma das portas trancadas Lá fora Dá aqui, ó Ou na parte de cima, né? Ah, ali na parte de cima E note que tem uma outra ligação Ali que tá aberta Mas eu acho que não tem como A gente chegar Vamos só voltar Deixa eu ver Pra cá Opa, mas por aqui não vai Claro que É bom a gente Esfregar a cara dos personagens Na parede Pra completar o máximo de mapa Que for possível, né? Ah, vai ficar um pedaço de mapa Sem Explorar Aqui É esse pedaço de mapa aí, ó Deixa eu ver Não? Cadê a A primeira escada A primeira escada tá aqui Já que tem uma área secreta ali mesmo, né? Já vamos explorar logo Quando a gente terminar a missão No próximo vídeo Os soldados daqui Eles vão sair de dentro dos prédios Aí Aí Eu vi alguns itens bons Pra comprar Uns acessórios bons Pra comprar na lojinha daqui É claro que eu vou Um dos motivos Pra eu zerar logo o jogo, pessoal É pra eu poder começar O farm De De Dobrões de ouro Muito bem A continuação está lá na frente Agora aqui, ó Aproximo um pouco a câmera Pra facilitar Beleza Ainda bem que eu tô com controle Sem Drift Esse ponto aqui Seria um pouco difícil Com Drift puxando você Pro lado toda hora Braceletes de indução Gema ultra pura Deixa eu Deixa eu checar aqui rapidinho Ah, aperte Start É Start ou Select É Cronológico O dano frontal aumenta 27 Esses acessórios que aumentam o dano frontal Eles vão ser bons pro protagonista da DLC O protagonista da DLC Ele causa mais dano de frente E ele ataca muito rápido E recupera Ele recupera o turno dele muito rápido também Aí, ó Cara, olha o tamanho O tamanho do cenário Que tem aqui E não tem nada Eu desconfio que vai ter alguma coisa Aqui quando a gente terminar os eventos Só pra poder terminar De completar o mapa Bem, a gente pode fazer um Fast Travel Lá pra baixo agora Ou pular Qual que é mais perto Esse aqui é mais perto E aí você vai morrer e respawnar Em algum ponto de Fast Travel E toda na mesma Tem uma porta aberta Naquele caminho embaixo Peraí, o jogo está marcando O jogo está marcando Que tem um botinho aqui Que está Olha aí O ponto de descanso Aparecendo Mas a porta não abre E jogo Pra que está Fazendo processamento De coisas que você não tem acesso ainda Agora Tem uma porta aberta Que a gente viu Ali naquela parte trancada Será que vai estar aqui a porta? Não Eu não procurei ela em off Ela estava na parte de cima E estava aberta Não tem aqui? Será que ela vai dar Ah, a porta provavelmente Vai pra dentro De um desses prédios, né? É, larga a mão Larga a mão Não dá pra chegar Opa Aqui tem um botinho Que eu lembro Só que você tinha que Desbloquear o mapa Pra ele aparecer Quando a gente chegar Na porta do castelo Eu vou finalizar o vídeo Porque Acredite Vai ter muita cutscene Vai ter luta de cônsul E tem que sobrar um tempinho Pra mostrar pra vocês Uma área secreta Uma área secreta Que você iria Você iria ter acesso a ela Só depois de salvar Só depois de salvar A segunda rainha E conseguir trazer A rainha pro seu grupo Você teria que ter A rainha no seu grupo Ou seja Pós-game, né? Mas nós vamos acessar Essa área Muito antes de zerar o jogo No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como Não é um bug Eu tenho certeza Que os programadores Do jogo Sabiam o que Dava pra fazer aqui E deixaram lá Pra quem tivesse a curiosidade De tentar E acessando o local Você vai conhecer Uma área privada E ganhar uma quantidade De pontos De descoberta Bem alta 6.500 de pontos Se você não tivesse Level 99 Nesse ponto Seria muito útil Descobrir isso Mas como a gente Já tá no level 99 É só pela curiosidade mesmo Vocês tão vendo O lugar aí na frente? Vocês tão conseguindo Reconhecer? Olha lá no fundo Não sei O vídeo tá em 2K Mas eu acho que Vocês conseguem ver Vocês conseguem ver Que lá no fundo Tá a pedra Tá a pedra Com o O Do desenho O desenho Do Bionis E do Mekonis Do Xenoblade 1 Sim Essa aqui é a entrada Principal do castelo Da Amélia Lá no Xenoblade 1 Todo alterado Pra virar um cenário De guerra, né? Mas aqui é A entrada principal Tudo alterado, né? Tá no meio de uma montanha Ó, agora que eu fui perceber Que aquela pedra Destruída ali atrás No formato de arco Provavelmente Esse buraco aí Foi feito pelo Pelo canhão, né? Esse buraco Tá muito Certinho Pra ter sido Uma Uma estrutura da natureza Dentro do jogo Provavelmente Eles miraram o canhão Pra essa montanha aí E abriram esse buraco Com tirambaço Agora que eu fui reparar isso Muito bem Vou posicionar Um lugar aqui Com uma visão boa Vamos trocar de personagem Beleza Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar Na minha fanpage Desejos do Cat O link tá aí na descrição Que curta os cards Contra os gameplays Do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Não se esqueça de passar Não se esqueça de passar